E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de leste, e hoje nós vamos invadir o bunker, o terceiro andar, vamos invadir o segundo, isso é mesmo, vamos invadir o terceiro, e vamos invadir o quarto, que eu quero buscar missões dos invasores aí pra completar, pra gente poder estar invadindo a base dos inimigos aí. Eu conto muito com o apoio de vocês, beleza? Então vamos embora pro vídeo aqui, vamos embora lá, tá? Deixa aquele like pra fortalecer violento, e vamos que vamos. Beleza, beleza, vou conversar com, parece que tem um inscrito aí que me lecionou aí, vamos lá, vamos trocar uma ideia com ele, tomara que ele esteja online aí, invadir o bunker, trocando ideia, vai ser top, imagina no modo cooperativo, quando vier pro jogo, vai ser louco, louco mesmo, beleza? Aí o camarada tá mandando mensagem aqui pro tubo aqui, vamos abrir aqui a parada do chat aqui, ó. Beleza, acho que é aqui, ó, grupo, amigo, vamos ver aqui, ó, vamos ver aqui embaixo, aqui, cadê? Cadê a parada aqui, ó, aqui, ó, ah, beleza, local, mensagem aqui, Robson mandou duas, bate pra pata, é que essa tela aqui tá meio bugada, tá? E aí, mano, beleza? Vamos ver se ele vai receber, ó, parece que ele recebeu ali, ó, dá pra gente entrar direto por aqui, vamos colocar aqui e invadir aqui. Beleza, você aí, mano, beleza? E vamos ver aqui, vamos ver que ele mandou aqui pra gente aqui, ó. Estou gravando e invadindo o bunker. Manda um salve para a galera toda do canal. Vamos ver se vai, né, um textão grandão aqui, ó. Vamos lá, só na pistolinha, vamos pegando esses recursos aqui, ó, pra não ficar pra trás, beleza? Vamos lá, vamos sapecar tudo. Tuba, tamo junto. Quando vier o clã, beleza, pá. Show de bola, show de bola, deixa eu, deixa eu matar esses candango aqui, ó. Show, show, tô me invadindo aqui o bunker aqui, trocando a ideia com o inscrito aqui, ó. Beleza. Vamos lá, sapeca, vai ser só na bala, vai ser só na bala, galera, vai ser só na bala. Pera aí, deixa eu, já vou passar a senha aí. Toma, toma, vai ser só na bala, beleza? Deixa eu passar a senha aqui pra ele aqui, ó. Que ele não sabe qual a senha. Deixa eu ver aqui, qual anotei aqui a senha, tá? Senha, vamos lá. 08-384, isso aí, ó. 08-384, beleza? Vamos ver aqui, ó. Acho que por aqui dá pra conversar melhor, tá? Por aqui dá pra conversar melhor, beleza? Parece que não vai ter, não tem um global. Turma, tamo junto. Quando vier o clã, beleza. Estou gravando, é, beleza, pá. Beleza, gravando. Ah, beleza. Show, assiste o seu vídeo agora aqui no HD, amigo. Show de bola. Beleza, vamos lá, vamos lá. Isso aqui tinha que ter um jeito de você diminuir ali pra ficar, ficar top, ficar top. Vamos lá. Eu quero só a torreta, tá, pessoal? Quero só a torreta aqui. A invasão aqui vai ser só com a torreta. Beleza, se tiver alguém aí, ó. Não deve ter, né? Não deve ter ninguém aqui. Não deve estar ligado que eu estou gravando aqui, beleza? Eu mandei no meu grupo do Facebook aí. Pra galera que quisesse mandar um salve aqui no... No vídeo aqui que eu ia gravar. Entendeu? E trocando uma ideia aí. Somente o... O Anderson, o Robson, na verdade, né? Anderson não. Beleza? Não, destrui aí, ó. Parece que a Kefi tirou a parada aí das torretas aí, ó. Mandar pra ele aí, mandar pra ele. Missão torreta, primeiro andar. Missão torreta. Ó o Big One aí, ó. Segundo andar feita. Beleza, beleza. Vamos lá, vamos partir aí. Caraca, Kefi tá ajeitando o jogo, hein? Se você parou de jogar, volta a jogar, hein? Kefi tá ajeitando o jogo. Vai ficar top. Agora só tem que pegar mais três torretas. Vou pegar no terceiro andar aqui, tá? Dá pra mim ter pego... Dá pra mim ter pego... Dá pra mim ter pego... Ah não, é porque eu mandei só pra ele ali. Eu ainda não entendi muito bem como é que funciona esse... Esse chat não, tá? Aos pouquinhos a gente vai pegando a mãe aí. Brota o like, galera. Brota o like aí. Invadindo o banco e conversando com o inscrito. É topzera. Será que ele tá online ainda? Vamos ver se ele tá online. Tá online, tá online. Beleza. Eu mandei pra ele, você. Pá, missão segunda andar. Pá, show de bola. Tamo com essa... Vamos trocar aqui pra Glockzinha. Cadê a Glock? Glock tá meia boca, né? Deixa eu comer logo uma carne... Carne seca aqui. Vamos beber uma água. Show de bola. Vamos logo aí. Ih, moleque! Ih, agora a gente não corre mais como antes não, né? Isso aí que é o grande detalhe. Ó. Sapecamos. Deixou alguma coisa aqui pra gente? Deixou nada pra gente, pessoal. Deixou nada. Nem esse escandanguinho aqui, rapaz. Que que é isso? Vamos lá, vamos lá. Vamos abrir aqui, né? Não vou deixar passar não. Porque depois eu vou ter que voltar aqui. Aí vai ser complicado, beleza? E eu vou... Sapecar esse gorducho aqui, cara. Vai ser só na bala. Vai ser só na bala esse escandango aqui. Não quero saber de nada. Vai ser só na bala. Beleza. Vamos lá, ó. Eu sei que ele vem. Já capotou. Sapeca ele. Sapeca ele aí. Beleza. Não deixou nada. Só o... O candanguinho ali que deixou, hein? Só o candanguinho ali que deixou. Cadê? Nossa M16 aqui, ó. Ó. Vamos lá. Isso aqui vai pra nossa... Nossa paradinha ali, né, pessoal? É... Tirou... Tirou aquele MIS do jogo. É top demais. Top demais. Vamos lá. Isso ajudou demais mesmo. Tirando esse MIS aí. Essa falha aí que tem no jogo, né? Beleza. Tirou esse chapéu. Eu não vou querer esse chapéu. Não tem jeito que eu não vou querer esse chapéu mesmo. Sarlata aqui também não vou querer. Vambora. Vambora. Torreta aí, ó. Essa peça aqui é top. O que a gente vai deixar aqui, pessoal? O que a gente deixa aqui? Eu vou deixar esse cupom verde. Isso aí. Vamos pegar essas peças aqui de torreta aqui. Vamos lá. Pô. O jogo tá travando demais. Tá acontecendo com vocês aí? O jogo tá travando? Aqui tá travando demais. Tá faltando duas torretas aqui pra gente encerrar o nosso vídeo. Beleza? E... Provavelmente, mais pra frente, vai ter... No próximo... Depois desse vídeo aqui, não vai ter como fazer a invasão, tá, pessoal? Mas... Vai ter um vídeo da hora aí depois, tá, pessoal? Dá um pulo no meu canal 2. Dá aquela força lá, beleza? Parece que o Robson... Tá tentando entrar no jogo aí. Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos pegar a Glockzinha aqui, ó. Pegar a Glock. Beleza. E agora a gente não corre muito, né? Não tem jeito. Ih, ela travou. Hi, 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 hi. Ah, o gordão não pega a gente, não. Não pega a nossa gordinha aí, é lerdinho. Toma. Já era. Capotou, parceiro. Capotou. Cupom verde eu não vou pegar. Beleza. Cupom verde eu não vou pegar. Vamos pegar logo esse... Vem logo os dois, né? Vê se tá na frente aí. Vambora. Aqui na porta que eles dão aquela de travadinha, né? Bateu no tuba. Aí não. Beleza. Show. Toma dois agora na cara. Ha, 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 moleque. E aqui, pessoal? Tem um montão aqui, mano. Tem um montão aqui. Deixa eu... Eu vou dar logo de Glock nele. Beleza, beleza. Vamos meter o pé aqui, tuba. Ih, aquele zumbi verdinho ali. Tem um batalhão todinho, né? Tem que matar o verdinho aqui, menor, pique primeiro. Boa, boa, tuba. Ih, acho que a Glock não vai dar não, hein, pessoal? Ó, falei que não ia dar. Ih, moleque, cercaram o tuba, cercaram o tuba. Cercaram o tuba aí, ó. Vambora, vambora, vambora. Mete o pé aqui, tuba. Mete o pé aqui. Show. Pega essa Glockzinha aqui, ó. Show. Show de bola. Vamos pegar essa... Ó. Vamos destruir logo aquela torreta ali, ó. Rapidão, rapidão pro... Eu acho que tá dando falha, hein, pessoal? Acho que tá dando falha assim, hein? Ó. Ó, vamos ver aí, ó. Tá dando falha. Tá dando falha assim, tá? Pensei que tinha corrigido, não corrigiu não. Beleza? Vamos lá, vamos pegar essas paradinhas aí. Show de bola. Vamos abrindo aí, ó. Ha, 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 moleque. Tinha que ter um jeito de... De sair da tela essa parada aqui. Fica zoado, não fica, não? Diz aí vocês aí se não tá zoado. Eu achei que tá zoado. Eu achei que tá zoado essa parada aqui. Beleza. Gordão aí. Show. Cupom verde, não. Cupom amarelo. Verde eu não quero. Beleza, beleza. Vamos lá, vamos lá. Agora a gente vai pegar a última torreta ali. Apesar que tem um escandango ali pra gente matar ainda, né? Tem um escandango pra gente matar. Ele vai de Glock. A gente... Glock a gente acha direto, né? Não tem jeito, né? Glock. Beleza. Sapeca. É porque vem os gordinha, né? Vem o magrelinha aí, ó. Vem o magrelinha. Ah, sapeca logo eles aí. Sapeca logo eles aí. Olha isso. Toma, toma, seu otário. Opa. Cupom amarelo. Só dá cupom amarelo, hein? Que isso, hein? Não veio um cupom vermelho aqui, ó. Beleza. Show de bola. Última... Se eu não me engano, eu vou ter que gastar mais um pouquinho ali, tá? Não tem jeito, tá? Gastar mais um pouquinho. E beleza, beleza. Toma com aquela máscara ali. Ih, rapá. Quer dar mole, tuba? Ó, vamos ver se vai aparecer o Miz. Vamos ver se vai aparecer. Ele não tá aparecendo, mas tá travando. Vamos ver aqui, ó. Eu tô sentindo que tá dando uns pulos ali, ó. Sei lá, sei lá, galera. Sei lá. Deixei acabar aqui. Esqueci desse detalhe. Olha lá. Tá pulando, tá vendo? Tá zoado. Tá zoado, hein, galera. Tá zoado. Tirou o Miz só pra enganar a gente. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Valeu. Invadindo o Bank aí. Trocando a ideia com... Com o Robson. Beleza? E vamos lá. Vamos lá. Vamos com tudo aqui, ó. Arranca aquele aí, ó. Show. Falta pouca aí. Pra completar a nossa missão aí. Olha lá. Tá vendo, pessoal? Olha lá como é que vai. Show de bola. Tamo junto, galera. Um abração. Fui.